Você abriu sua conta recentemente no Banco Inter e não conseguiu o cartão de crédito? Hoje eu vou te mostrar 7 dicas de como fazer para estar conseguindo crédito no Banco Inter em apenas 3 meses, galera, tá bom? Mas antes de começarmos esse vídeo, se isso te interessar, já aproveita para deixar seu like nesse vídeo e também para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos falar sobre o Banco Digital Inter, né? Para mim, um dos maiores bancos aí da atualidade. Ele possui vários fundos de investimentos, te dá um cartão de crédito, né? Onde você pode estar ganhando cashback, né galera? Dinheiro de volta aí no pagamento das suas faturas no débito automático e uma infinidade de produtos aí que o Banco Inter te oferece, galera. Então, vem comigo nesse vídeo que irei te dar 7 dicas top para você estar conseguindo aí limite de crédito no seu cartão do Banco Inter em apenas 3 meses, tá bom? Então, vale lembrar que cada dica que eu vou dar aqui é de extrema importância para você estar conseguindo um crédito aí no Banco Inter. Bom pessoal, a primeira dica que eu quero trazer para vocês é você estar fazendo depósito através de transferências. É isso mesmo. Por exemplo, se você tiver R$100 aí em uma outra conta, vamos supor na Nubank, e aí você pode estar dividindo esse valor em 4 partes, né? E a cada semana você faz essa transferência aí para o Banco Inter de R$25, tá bom? Apenas para estar mostrando movimentação de dinheiro aí na conta Inter. Isso vai te ajudar bastante, ok? E a segunda dica, pessoal, é você estar pagando seus boletos aí no seu nome, tá? De repente aí você tem seus boletos de água, de luz, boleto de internet e até mesmo algum plano de internet que você tem no seu chip, tá? Você pode estar concentrando todos esses boletos de forma mensais aí no Banco Inter. E isso também vai te ajudar bastante a estar aumentando aí o seu histórico com a instituição. E a terceira dica, galera, bem rápida aqui, é você fazer compras no seu cartão de débito, né? Muitas pessoas não sabem, mas comprar no débito ajuda muito se realmente você está querendo aí um crédito com a instituição, tá? E não precisa ser compras de valores assim elevados, tá, pessoal? Você simplesmente pode fazer compras do dia a dia, né? Como abastecer no posto de gasolina, comprar numa panificadora, né? Ou na lanchonete aí alguma coisa para você estar mostrando essa movimentação via débito aí no seu cartão. Isso também é uma dica muito fundamental e pode sim te ajudar muito nesses três meses a estar conseguindo aí um crédito no Banco Inter. E a quarta dica, pessoal, que eu deixo aqui para vocês é fazer saque no Banco Inter, né? Afinal, o Banco Inter, ele não cobra nenhuma taxa de saque, né? Para mim, o principal motivo que eu decidi aí no início estar abrindo a minha conta no Banco Inter foi de fato por isso, né? Por essa questão do banco não cobrar nenhum valor para você estar fazendo seus saques, né? Diferente aí de muitos bancos, né? Que cobram aí geralmente uma taxa de R$5,90 por cada saque o Banco Inter te deixa isento de saques, tá? Você pode fazer quantos você quiser e por isso você não paga nenhum valor, tá? Bem legal. Então eu aconselho você fazer pelo menos um saque mensal aí no Banco Inter, né? Para mostrar também esse tipo de movimentação na instituição. Bom, pessoal, vamos para a quinta dica, né? O Open Finance. Eu te aconselho você compartilhar os seus dados aí de outras instituições financeiras com o Banco Inter. Você fazendo isso, você mostra mais credibilidade para a instituição, né? No caso, para o Banco Inter, que você tem outros meios de crédito, né? E com isso, o banco se sente mais à vontade para poder te conseguir um limite de crédito, tá bom? Mas, aconselho você estar fazendo isso se realmente você é um daqueles que costuma pagar suas faturas em dias, né? Seus boletos aí de água, de luz e também os seus cartões de crédito, né? Se você tiver disponíveis. Então, isso vale muito a pena. Muitas pessoas aqui no canal conseguiram aí créditos, né? Em alguns lugares porque fizeram esse procedimento, né? Fizeram o Open Finance, que significa banco aberto, né? E o legal, pessoal, do Open Finance é que você pode estar contratando aí o período que você quiser, né? Três meses, seis meses e até mesmo um ano. E aí, quando você conseguir crédito na instituição, se você não quiser mais continuar com o Open Finance, aí você pode estar cancelando sem nenhuma burocracia, tá galera? Muito simples e fácil. E aproveitando aqui o gancho, né? Que nós estamos falando a respeito aí de pagamentos das contas em dias, quero falar para você também que é muito importante você deixar ativo o seu cadastro positivo, né? Se realmente você costuma pagar todos os seus boletos em dias, né? Todas as suas contas aí de consumos mensais rigorosamente em dia. Principalmente faturas de cartões, né? Se você paga da forma certa, te aconselho sim você disponibilizar o seu cadastro aí para o Banco Inter, né? Que ele consulta o score e também consulta os últimos 12 meses, né? Como você se comportou aí no mercado financeiro. E a sétima e última dica, galera, que eu quero deixar para vocês, é uma das mais importantes, né? Inclusive, para mim, foi uma que funcionou super bem, é você estar investindo aí no CDB do Banco Inter, né? O Inter possui aí CDBs a partir de R$100, tá? E o bom, galera, do CDB é que você pode estar investindo o seu dinheiro a partir de R$100. Esse dinheiro vai estar rendendo aí 100% do CDI. E além do mais, você pode transformar esse valor em limite de crédito para usar no seu cartão, como você quiser, tá bom? Você pode parcelar em até quantas vezes aí o estabelecimento permitir. Lembrando que no momento que você estiver utilizando esse investimento aí no seu cartão de crédito, não tem nenhum problema, porque o lucro aí do investimento continua somando lá no final do mês, tá bom, pessoal? E você fazendo isso aí por três meses, né, comprando aí esses R$100 e parcelando no primeiro mês, no segundo mês e no terceiro mês, o banco já fica em alerta e possivelmente por essa questão já pode estar te liberando aí um limite de crédito, tá bom? E após você receber esse crédito no cartão, você pode simplesmente estar resgatando o seu investimento aí do CDB, né? Ou se preferir, você pode estar investindo mais dinheiro aí no CDB e conseguir futuros aumentos de limite aí no cartão do Banco Inter. Inclusive, galera, eu estou aqui com o cartão do Banco Inter em mãos. É um cartão que está anuidade grátis, né? Você não paga nenhuma anuidade por ele e você colocando aí sua fatura no débito automático, você ainda ganha cashback, tá, galera? Muito bom, o banco super completo, o app não anda travando, o cartão não te dá dor de cabeça aí como outros bancos, né? E eu super recomendo para vocês. E se por acaso você ainda não tiver sua conta no Banco Inter, mas você está interessado em estar abrindo essa conta, vou deixar aqui na descrição o link para você estar baixando o aplicativo e fazendo todo o seu cadastro completo, tá bom? Bom, galera, espero ter esclarecido aí algumas dúvidas a respeito do Banco Inter e espero que você venha botar todas em prática, tá bom? E assim que você conseguir algum crédito na instituição com essas dicas, te recomendo você voltar aqui no canal e deixar aquele feedback aí para as outras pessoas que estão acompanhando aqui o nosso trabalho, tá bom? Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado aqui com essas dicas do Banco Inter. Se gostou, já deixa aqui abaixo seu like e também se inscreve em nosso canal para fortalecer, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau!